Esta noite eu vou sair Não sei onde vou parar Qualquer lugar, menos aqui Não consigo mais dormir Não paro de pensar Como foi que te perdi No quarto tão frio Tantas coisas para lembrar Eu ando vazio Só a ti quero amar Mas eu não tenho teu amor Assim não sei viver Eu tentei, mas não consigo te esquecer Mas eu não tenho teu amor Assim não sei viver Eu queria tanto te encontrar Outra vez No quarto tão frio Tantas coisas para lembrar Eu ando vazio Só a ti quero amar Mas eu não tenho teu amor Assim não sei viver Assim não sei viver Eu tentei, mas não consigo te esquecer Mas eu não tenho teu amor Mas eu não tenho teu amor Assim não sei viver Eu tentei, mas não consigo te esquecer Eu tentei, mas não consigo te esquecer Mas eu não tenho teu amor Assim não tenho teu amor Eu tentei, mas não consigo te esquecer Eu tentei, mas eu não tenho teu amor Eu tentei, mas eu não tenho teu amor Eu tentei, mas eu tenho teu amor